A NDTV Record, TV Criciúma, recebeu uma visita muito especial ontem. Márcia Dutra, uma das maiores jornalistas de Santa Catarina, é apresentadora do SC Noir e tem 30 anos de televisão. É a Márcia que te leva as primeiras informações do dia, de segunda a sexta, aqui na nossa telinha. Ela veio de Florianópolis, conheceu nossa casa, bateu um papo aqui com a nossa equipe, sempre muito sorridente, é um carisma contagiante. E a nossa querida Madu, como a gente chama, como é chamada carinhosamente, está sempre nesse alto astral e com todos que cruzam o seu caminho. Ela é aí com o Renan, nosso chefe aqui de jornalismo, com a Thalita, produtora. Aí ela está com a Gisele, o Gabriel, nosso diretor executivo aqui. E é o nosso, visitando inclusive o estúdio, é a nossa querida Madu, como a gente costuma chamar a Márcia Dutra, né? E a Márcia não ficou só aqui na TV, na NDTV, não. Ela passou pela feira Casa Pronta, prestigiando o evento que reúne o que há de mais novo no ramo da construção civil, arquitetura e decoração. E olha como foi a visita no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Visitamos com ela. Olha só, eu tenho uma novidade para você que nos acompanha. Mudou tudo com relação ao hall de entrada. É, a pandemia fez mudar, não é isso? Isso mesmo, Arce. O que mudou? Ó, antigamente não sei na casa de vocês, mas na minha casa a gente não tirava os sapatos para entrar em casa. Com a história da pandemia, esse costume entrou na casa da gente já faz quase dois anos que lá em casa a gente, por exemplo, tira os sapatos para entrar em casa. Então, o que a gente sentiu necessidade? Em casa, no hall de entrada, tem um espaço para colocar um álcool gel, uma caixa para deixar a chave, para deixar as coisas que vêm da rua, um banquinho para sentar, né? Eu, por exemplo, para tirar o sapato já me desequilibra um pouco. Então, já tiro o sapato. Usa bastante também um cestinho para deixar os chinelinhos e colocar o sapato e trocar nesse vai e vem até que seja desinfetado. Eu acredito que esse costume vai ficar, vai ficar. E o hall de entrada, que hoje em dia, nos apartamentos principalmente são pequenos, eles vão ter que ter um pouquinho mais de espaço para também desempenhar essa função que antigamente era só a beleza e a passagem. E hoje em dia, ele realmente tem uma função na casa, né? Estou me divertindo! Conta aqui para mim, vem aqui. Vocês são de Curitiba, é isso? Isso, Curitiba-Paraná. Nossa fabricação própria, né? E tudo o material feito à mão, a gente mesmo que fabrica a própria fibra, os tecidos tudo feito à mão, costura, corda náutica. Então, é material de primeira qualidade. Gu, está gravando, Gu? Olha aqui, gente, estou enlouquecida nessa feira. Eu já tinha visto isso em rede social, mas nunca tinha visto ao vivo e a cores. Olha aqui, ó. É mesa de jantar, mas é também mesa de jogos, ó. Mesa de sinuca. Muito legal, ó. Tem de ping-pong. Muito bacana. Vou descobrir de onde é que é essa empresa. Peraí. Oi! Vocês são de onde? De onde vocês são? De que cidade? De que estado? Nós somos de Tubarão, de Santa Catarina mesmo. Tubarão, Santa Catarina, aqui pertinho. Bem pertinho, aqui do lado. A gente tem loja, na verdade, no Brasil inteiro. São 12 lojas e mais de 40 revendas. E hoje a gente veio participar aí do evento. E como é que está? A expectativa já vendeu? A gente já começou ontem vendendo. Aí a gente está com expectativa. E realmente a gente está acreditando bastante na sexta noite e no sábado, né? Que eu acho que vai ser os dias que vai dar bastante movimento aí na feira. Vocês existem há quanto tempo? 12 anos no mercado. É a maior rede de esporte e lazer do Brasil. O setor de tintas cresceu em torno de 10% no ano passado. E nós crescemos 30%. E o que se deve isso? As pessoas mais tempo em casa, querendo deixar a casa mais bonita, mais confortável? Dá pra dizer isso? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a tinta, além de proteger o imóvel, protege a madeira. Temos até uns lançamentos aí. A tinta está, então tinta também de alto brilho. E colore a vida, né? Dá vida, né? O ambiente, né? Então, todo mundo em casa acaba fazendo a sua reforminha. E sempre uma reforma, tu mexe uma coisa ou outra e acaba tendo que pintar. Então, sem dúvida, né? Essa pandemia, o pessoal que está mais em casa, nos ajudou esse crescimento forte. Gente, eu amo flor. Quem me conhece sabe disso. Olha só esse estande, gente. Não é uma delícia. E o cheiro que tem aqui dentro? Que cheiro maravilhoso. Teia de Deus. O que você está montando aí, Teia? Montando um arranjo de flor, de um centro de mesa. Aham, que flor que é essa? É lírio. Lírio, lírio canadense com astromélia. Como é que está a procura? Está ótima. Nossa, o pessoal está muito satisfeito, assim, com a montagem na hora, né? Porque o pessoal quer ver, quer ver, quer escolher, ele quer ver. Você ensina também? Tem gente que te pergunta? Eu não ensino. Você dá truquezinhos? Sim. É fácil. É fácil. Então, dá um truque rápido para quem está em casa. Olha, para quem está em casa, vem até a feira. Vem até a casa pronta. É, vem até aqui, que aqui eu vou ensinar. Depois dessa eu não posso falar mais nada. Vem para a feira.